Meus amados, novamente é o período do Portal de Leão e do Anetário. Outra espiral diamantina do tempo está sendo produzida através do Portal de Leão de 88. Os guardiães do Leão Real de ontem e de amanhã estão postados no portal, prontos para admitir aqueles que estão equilibrados em seus corações na espiral sagrada na cocriação magistral do planeta Terra. Começa em julho 22, quando o Sol passa para a constelação de Leão e, então, ganha impulso durante o dia fora do tempo, em julho 25, e no ano novo planetário, em julho 26. É quando os leões reais de Regulus e Sirius ajudam na criação de uma nova linha do tempo, ou, mais corretamente, uma nova espiral para a nova Terra. O tempo é uma espiral diamantina do poder criativo, que permite aos seres de luz e ao espírito que se manifestem e criem em um cenário material ou físico. Trata-se da energia criativa do desejo original por conhecimento e experiência, que deu início ao despontar da criação, e que continua a prover de energia o processo em progresso da ascensão-criação. Nos últimos anos, Portal de Leão tem sido relativamente poderoso com luas cheias e eclipses caindo no período do Portal. Este ano está tranquilo, porque vocês já passaram pelo Portal do Eclipse triplo, entre 5 de junho e julho 5, e isso os preparou para o Portal de Leão. Por isso, este ano, vocês começam o trânsito à medida que o Sol passa para Leão, e quando o Sol nasce em conjunção com a estrela azul de Sirius, no céu ao amanhecer no hemisfério norte. O dia julho 25, o dia fora do tempo, lhes permite soltar e liberar a espiral temporal do ano passado e abrir espaço para ativar a nova espiral do tempo. Tenham cuidado em julho 25 e liberem o que vocês não querem levar consigo para o próximo ciclo galáctico. Depois, no dia julho 26, vocês estarão prontos para estabelecerem intenções para o próximo ciclo da vida e da evolução, tanto para si mesmos, quanto para o planeta. Solicitamos que estejam cientes de que este será, não obstante, um trânsito poderoso, até porque Júpiter, Saturno e Plutão estarão se juntando em movimento retrógrado, na décima casa, de Capricórnio, enquanto no dia 88, que é o ápice do período do Portal de Leão, a Lua e Marte estarão em Ares. Isso sugere, meus amados, que as energias coletivas atuais de doença e dissensão continuaram, conforme as velhas energias forem liberadas, assim como as emoções e as reações das pessoas continuaram sendo agressivas e conflituosas. Aqueles que são sábios, vão utilizar essa energia para se manter em seu poder, de uma maneira firme, porém gentil, e para serem criativos, mesmo se a energia for instável, às vezes. Podem ter certeza, meus caríssimos, que essas energias difíceis continuaram pelo menos até o fim do ano. Portanto, decidam encontrar a paz e estabilidade interiores para apoiar o seu caminho em frente. Seu coração é o centro da paz e da luz. Meus amados, é somente em seu coração sagrado que vocês encontraram um espaço de paz e equilíbrio. Há muita coisa em sua realidade exterior que é caótica e desequilibrada. Esse fluxo de caos é o resultado do colapso das estruturas ou contêineres, que mantiveram em vigor os antigos modos por tanto tempo. Conforme entram em colapso, a energia que eles contêm é liberada em um fluxo poderoso e turbulento de caos. Embora o caos seja sempre uma energia criativa, semeando novas ideias e novas formas de ser, pode ser exaustivo ser continuamente varrido pelo redemoinho da energia e da emoção. Nesse caldeirão, muitas pessoas estão fixando-se em ideias e modos de pensar que parecem lhes explicar as coisas. Tem dificuldade em deixar de lado a ideia de narrativas dentro de narrativas, e suas mentes ocupadas continuam pulando de uma toca de coelho para outra. Para ser um mestre da energia agora, é para se estar fora das narrativas e simplesmente ficar dentro desse lugar de infinita quietude e paz que é o templo do coração. Ali vocês podem equilibrar céu e terra, masculino e feminino, na única espiral de luz cristalina, que é a consciência do um. Quanto mais puderem descansar nessa consciência do um, mais vocês entrarão no presente, no agora, e passarão com mais facilidade por esse portal de leão, em 8.8. A busca da sabedoria sagrada, Sofia e a luz feminina divina. Nesta nova era de ouro, que está despontando, vocês avançarão pelo poder do feminino divino, a energia de Sofia. Na tradição gnóstica, ela é a sabedoria oculta do aspecto feminino do divino. Sofia é a divindade velada que está sempre oculta. Ela não pode ser encontrada na realidade exterior, mas apenas por se aprofundar internamente e conhecer a si mesmos. É aí que vocês vão se deparar com a sua mestria e poderes ocultos, que confrontaram o caos e aprenderão como ser a asa da borboleta que modela o destino dentro do caos. A profunda sabedoria instintiva de Sofia irá ajudá-los a se tornar o arquétipo ascendente para o próximo ciclo de experiência, a dançarina do mundo. A dançarina do mundo é o poder feminino de Sofia, em sua forma de Sakti, que dança e molda a realidade em seus passos. Independentemente de como sejam poderosas as tempestades, ela dança com graça e habilidade absolutas. Sua história não vem das palavras, mas do seu movimento gracioso, através do tempo e do espaço, em muitas dimensões. Vocês sentirão a sua dança à medida que ela cria um caminho de beleza e amor, que está além das palavras, e que existe nas dimensões superiores da consciência e que está ancorado na nova terra de quinta dimensão, por vocês, enquanto mestres dançarinos da nova realidade. E os Leões Reais estão aqui. Os seres poderosos e régios, sempre presentes no portal de Leão, que são os guardiães do portal 8-8, e os professores da sabedoria elevada de Sirius e Regulus, Alpha Leônus. À medida que o Sol avança através de Leão, em direção à Virgem Regulus, a luz branca azulada de frequência elevada de Regulus acelera os cristais diamantinos do tempo e cria as condições para que cada alma acelere sua linha do tempo e inicie um novo ciclo. Do outro lado do portal de Leão, e em uma frequência mais elevada da consciência. Isso só pode ser alcançado através de um foco meditativo no trânsito do portal de Leão, e não ficar distraído pelas frequências inferiores neste momento crucial. Os Leões Reais irão acompanhá-los e trabalhar com vocês para ajudá-los a permanecer no propósito e atingir a tal mestria. Mas, conforme dissemos, vocês só podem alcançar isso se estiverem equilibrados em seus corações e em sua sabedoria interna e tiverem a habilidade de dançar com as novas frequências em mestria absoluta. Isso quer dizer que o seu tempo não pode ser dedicado à dualidade e ao conflito, o que irá desacelerá-los e fará com que vocês percam o ritmo e o fluxo. Nesse período, vocês devem ter uma intenção e um foco claros quanto ao que irão criar por meio de sua dança de luz diamantina na Nova Terra. Pode haver caos, meus amados, mas vocês estão aprendendo a sabedoria interior para surfar as ondas e criar padrões harmônicos de luz, amor e alegria. Não se permitam ficar distraídos ou deixar a frequência cair. Estejam atentos àqueles que estão aqui para apoiá-los, suas famílias de alma e tribos na encarnação física, bem como suas famílias de luz angélicas e galácticas. Eles não permitirão que vocês caiam. Eles o manterão em seu amor, amados mestres. Desejamos-lhes alegria e criação, neste Portal de Leão de 2020.